Tudo bem com você? Nesses tempos sombrios do golpe que derrubou a Dilma até o final do governo do Bolsonaro, tempos sombrios, nós precisamos de homens e mulheres no governo Lula 3 que possam ter a coragem urgente e necessária para colocar atrás das grades todo tipo de golpista, todo tipo de criminoso. Gilberto, você vai falar sobre o quê, cara, nesse pequeno vídeo? Vou falar de Ricardo Capelli, o secretário executivo do Ministério da Justiça, quanto o Dino estava à frente. Você sabe que o Dino foi indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal na vaga da Rosa Weber. Então, dia 22 de fevereiro, ele assume. E agora, esses dias, ele vai sair. Lula escolheu Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Um homem muito bom, íntegro. Não estou aqui criticando eu o Lewandowski. Agora, o Ricardo Capelli a gente conhece. Ricardo Capelli foi um escudo democrático contra os golpistas que tentaram tomar o poder de Lula no dia 8 de janeiro passado, do ano passado. Do ano passado. 8 de janeiro de 2023. Ele agiu junto com Lula, junto com Flávio Dino, para debelar o golpe que, segundo informações, foi dado, foi efetivado durante 60 minutos daquele caos que tomou de conta do país. Ricardo Capelli foi figura fundamental. É tanto que ele foi escolhido por Lula e por Dino para ser o interventor na segurança pública do Distrito Federal. Agora, Ricardo Capelli tomou uma decisão. A gente vai mostrar agora. Por favor, se inscreva no canal, comente aqui embaixo e compartilhe o máximo que você puder. Espaços como esse, esse aqui não é o único, não é o melhor, mas é mais um espaço de luta da classe trabalhadora. Canal, TV, resistência contemporânea. Espaços como esse precisam ser valorizados por você, trabalhador e trabalhadora do Brasil. Portanto, assista até o fim o vídeo curtíssimo. Dê um gostei, comente, compartilhe. É fundamental para nós. Eu vou passar a matéria para vocês agora. Agora, é bem curtinha para você entender essa questão da demissão do Ricardo Capelli. Vocês estão vendo aí, Ricardo Capelli pede demissão e sai de férias em forma noblar. Então, está aqui o Ricardo. Vocês conhecem muito bem. E aqui a matéria. Após o presidente Lula definir o nome do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para suceder Flávio Dino, no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, pediu demissão do cargo, que informa Ricardo Noblar, do Metrópolis. Antes ou depois do anúncio de que Lewandowski será o próximo ministro da Justiça, Capelli deverá conceder uma entrevista coletiva para comunicar sua saída do governo, deixando claro que não pretende assumir outro cargo. Olha o que ele disse. Não estou atrás de emprego, afirmou ele a amigos. Capelli já recebeu convite do setor privado, segundo o jornalista. E agora, o ex-número 2 da Justiça vai se encontrar com os filhos que estão de férias nos lençóis maranhenses, antes de retornar à Brasília entre os dias 20 e 30 deste mês para conduzir a transição no ministério e passar o cargo para Lewandowski. Então está aí a notícia, Capelli pede demissão e sai de férias, informa Ricardo Noblar, do Metrópolis. Comente, se inscreva, compartilhe, vire membro muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.